Olá, começa agora mais um Meio Ambiente por Inteiro. O tema desta edição é polêmico e envolve a evolução da ciência e a ética. Vamos falar da clonagem animal, que pode trazer e na verdade já trouxe avanços incorporados à medicina e à preservação de espécies animais ameaçadas de extinção, por exemplo. E como tudo isso afeta a nossa vida? Como o Brasil participa desta importante pesquisa que vem sendo desenvolvida ao redor do mundo? Tudo isso a partir de agora. O estudo sobre a clonagem é antigo. Pesquisas mostram que tudo começou no final do século XIX. Um zoológico alemão criou com apenas um embrião dois ouriços no mar. A partir daí, muita coisa mudou. Os métodos foram se aprimorando e quase 50 anos depois surgiu a primeira clonagem de sapos. É isso mesmo, clonagem de anfíbios a partir de células embrionárias. A tecnologia é um marco para a ciência, mas muita gente não sabe sequer que a clonagem de seres vivos existe. O assunto ganhou repercussão mundial em 1997, quando um grupo de cientistas escoceses fez a primeira cópia genética de um mamífero adulto. Possivelmente você deve se lembrar da ovelha Dolly, não é verdade? O animal foi criado a partir de células adultas de outra ovelha. Mesmo com o sucesso do clone, Dolly viveu poucos anos e morreu depois que cientistas decidiram sacrificá-la por causa de uma infecção pulmonar. Até hoje não se sabe se a morte precoce do animal tem relação com a clonagem. A virada do século XXI trouxe mais novidades. Uma universidade do Texas, nos Estados Unidos, clonou depois de quase 200 tentativas a gata batizada de CC, em 2001. Esses e outros exemplos mostram que as pesquisas em clonagem avançam a cada dia e que no futuro podem trazer muitas contribuições para a humanidade. No Brasil, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, é a principal instituição a trabalhar com a clonagem animal. Foi ela quem produziu o primeiro clone brasileiro, a Bezerra Vitória, lá no ano de 2001. Eu convido você agora para fazer uma visita junto com a gente ao Centro de Pesquisa da Embrapa e conhecer um pouquinho mais sobre o processo de clonagem. Estamos na fazenda Sucupira, na cidade de Riacho Fundo, a cerca de 30 quilômetros de Brasília. A propriedade tem 1.800 hectares. O campo experimental da fazenda abriga espécies de animais em extinção, como diferentes raças de bovinos. Foram anos de pesquisas até Embrapa desenvolver a tecnologia necessária para fazer um clone. As experiências que já duram mais de uma década se tornaram um marco para a ciência brasileira. Em 2001, surgiu o primeiro clone bovino da América Latina, a Bezerra Vitória, da raça cimental. O animal foi clonado pela técnica de transferência nuclear a partir de células embrionárias. Viveu 10 anos e, por meio de inseminações artificiais, provou que o clone se reproduz normalmente. Vitória deu à luz a Bezerra Glória, em 2004. Olha ela aí, bem tranquila na fazenda. Até ter o primeiro bezerro clonado, nós levamos em torno de 5 anos. A célula que deu origem ao animal é que são células de origens diferentes. No caso da Vitória, foi célula a partir de um embrião. No caso da Alende, já foi célula do cumzoófilo, que é uma célula que vem junto com o óvulo. E, no caso da Porã, já foi uma célula da pele. As pesquisas avançaram. E, em 2003, foi clonado o segundo animal bovino da raça holandesa, batizado de Lenda da Embrapa. O clone foi feito a partir de células embrionárias de um animal da mesma espécie que teria morrido em um acidente. Hoje, a Lenda da Embrapa divide o espaço no pasto com as filhas, netas e bisnetas. Já em 2005, foi a vez de Porã, outro clone bovino. A vaca da raça junqueira está em extinção. De acordo com esse pesquisador, existem menos de 100 animais desta raça no país. Por isso, ele explica que a clonagem pode ser uma ferramenta para preservar raças ameaçadas. A gente sabe que, quando a gente avança na fronteira agrícola, a gente coloca em risco a ocupação humana das florestas, dos biomas, coloca em risco várias espécies de animais. Então, a gente mostrar que, por clonagem, você consegue, de uma certa forma, não é o ideal, mas você consegue resgatar esse material genético, é mais uma ferramenta que pode assessorar essa conservação. E por que conservar? Para manter a variabilidade. Uma espécie, por exemplo, como a junqueira, hoje em dia não é mais utilizada comercialmente, por isso que ela está em risco de extinção, mas ela é rústica, ela está no Brasil desde a época da colonização. Então, ela está aqui há 500 anos sofrendo um processo de adaptação que uma raça que foi introduzida posteriormente não tem. Então, essas raças podem conter características de rusticidade, adaptabilidade, que uma raça mais recentemente introduzida não vai apresentar. Eduardo trabalha na área de pesquisa de reprodução animal há quase 15 anos. Ele explica que, desde que foi desenvolvido o primeiro clone, a empresa passou a observar o comportamento de cada animal e a capacidade de reprodução. Segundo os estudos da Embrapa, os clones são absolutamente normais e não precisam de nenhum cuidado especial. Ao longo desses 11 anos, ou mais, a Vitória nasceu em 2001, então, de lá para cá já foram 13 anos, todos os nossos clones vivem absolutamente idênticos ao animal que não é clonado. Um animal normal, um animal que cresce e se desenvolve normalmente, produz filhos, netos, pega doença como qualquer outro animal, a Vitória mesmo morreu de pneumonia. Por quê? Porque essa nossa intenção é deixar eles vivendo a pasto, como se fosse uma fazenda comum, e ver o comportamento deles. E a gente não vê a menor diferença. Hoje em dia, a gente utiliza essa metodologia da clonagem para estudar esse processo dessa reprogramação nuclear, que é uma coisa que a gente ainda não compreende totalmente. Nós temos também projetos com animais transgênicos, usar a tecnologia da clonagem para produzir um animal geneticamente modificado. Isso aí a gente está dentro das nossas perspectivas. Tem também o uso, a transferência da tecnologia. Hoje em dia, já existem algumas empresas privadas, no setor privado, que fazem clones comercialmente. E essa tecnologia, a Embrapa, que transferiu essa tecnologia para o setor privado. E dessa forma é a missão da Embrapa. É avançar na fronteira do conhecimento, e também aquilo que a gente produzir nesse avanço, como tecnologia, metodologia, incremento, a gente transferir para o setor produtivo. Dos bovinos aos animais silvestres. O Zoológico de Brasília e a Embrapa desenvolvem pesquisas para clonar outras espécies que também correm risco de serem extintas. Aqui no Zoológico de Brasília é feita a coleta de materiais dos animais silvestres, que são armazenados em laboratório para análise, em parceria com a Embrapa. O que isso significa? As células desses animais são congeladas, e a partir daí é feito um estudo para desenvolver técnicas de reprodução, como, por exemplo, a clonagem. É sabido que muitos desses animais estão correndo risco de extinção. Então, é muito importante que sejam feitos mais esforços no sentido da conservação desses animais. Esses estudos de reprodução assistida são só um instrumento a mais nesses esforços de conservação. Lobo-guará, onça-pintada, cachorro-do-mato, leão, gato-palheiro, anta e tamanduá. Esses são alguns dos animais escolhidos para a pesquisa. Para muitos, a clonagem ainda não existe. Eu não tenho conhecimento, né, que ainda, que já fizeram. E eu, particularmente, eu sou contra. Mas eu não tenho conhecimento em qual situação que se encontra o estudo, né. Não, acho que isso ainda é ficção, né. Eu acho que eles não chegam a esse nível, né. Mas eu não acredito que hoje eles possam fazer isso. Lá aqui do zoológico, eu acho que ainda está um pouquinho distante. E no Brasil, você acha que esse é um assunto que está difícil de acontecer por agora, né? Na verdade, quando se trata de Brasil, nada é difícil, né. Tudo aqui é possível. Mas, por enquanto, eu acho que ainda está um pouquinho longe ainda. Na minha opinião, né. Não sei o que está acontecendo aí por trás, né. Ao contrário do que muita gente pensa, a clonagem com silvestres pode estar mais perto do que se imagina. Já são 420 amostras de células de oito espécies diferentes no banco de germoplasma da Embrapa. O projeto é pioneiro no país e, mesmo com as técnicas desenvolvidas, ainda não se sabe quando e nem qual será a primeira espécie a ser clonada. Vai ter que ter mais estudos, porque o animal silvestre tem uma fisiologia um pouco mais complexa, né. Então, no espaço, no curso de tempo, pode ser que ocorra um nascimento. Como já tem de alguns animais, não no Brasil, mas fora do Brasil, alguns animais nascidos, eu acho que vai ser possível, sim. A gente ainda não pode dizer ao certo qual animal que pode ser clonado. Isso é uma coisa que ainda está em estudo. Nós estamos com várias células em laboratório. Já estamos trabalhando e tentando desenvolver técnicas para o crescimento dessas células. E a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho para saber quem vai ser. E no próximo bloco, como a clonagem animal afeta a nossa vida. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Não saia daí! Estamos de volta para discutir como a clonagem animal afeta a nossa vida. E para isso, nós convidamos a Thais Maia, advogada da Comissão de Biodireito e Bioética da OABDF, e a professora e pós-doutora do curso de mestrado em Ciências Animais da Universidade de Brasília, e pesquisadora também da Embrapa, Margot Dode. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada. Nós aqui agradecemos o convite para participar do programa. Vamos começar então falando um pouquinho, Margot, contigo, a respeito dessa influência da clonagem animal. De que forma isso afeta então a nossa vida? Na realidade, a clonagem é uma técnica que pode ser definida como a produção de indivíduos geneticamente idênticos. Isso para animais domésticos, essa técnica pode ser utilizada para a gente multiplicar de uma forma mais eficiente, ou produzir um número maior de animais que sejam mais produtivos. Por exemplo, vacas que produzam mais leite, ou toros que têm uma característica de produzir mais carne, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente poderia ter um efeito da clonagem na nossa vida ou na produção de alimentos. Esse é um aspecto da clonagem reprodutiva, de multiplicação de animais. Um outro aspecto da clonagem que poderia interferir na nossa vida seria a clonagem terapêutica, que já foi discutida há alguns anos atrás, foi muito discutida, que é a possibilidade de se retirar uma célula de um indivíduo e fazer a produção de um embrião com aquela célula. E esse embrião, então, depois se retirar aquelas células-tronco para poder ser utilizado em tratamentos, para regeneração de tecidos, problemas cardíacos, etc. Uma série de problemas e enfermidades, né? Mas tem toda essa questão, o problema ético dessa clonagem terapêutica. E hoje já está se utilizando algum outro tipo de... Está se tomando outro rumo para tentar resolver esse problema, que é a utilização das células-tronco, né? E células-tronco-nizidas. Mas, doutora Thais, esclarece para a gente, a clonagem animal é legal aqui no Brasil? Na realidade, hoje a gente não tem uma regulamentação específica, né? Uma lei que trate especificamente de clonagem animal. A lei 11.105 de 2005, ela define o que é clonagem e os tipos de clonagem, né? Como a doutora falou, é clonagem terapêutica e reprodutiva. E também define que é crime a clonagem humana. Mas não entra na clonagem animal, nas implicações, na regulamentação, fiscalização, nada disso. Hoje o que nós temos é um projeto de lei que já está em fase avançada, de tramitação, em fase conclusiva, né? É o projeto de lei 50.10 de 2013, ele está agora na Câmara dos Deputados. O que diz esse projeto? Esse projeto, ele fiscaliza de forma específica a clonagem de animais, a comercialização, órgão de fiscalização, define que vai ter um órgão federal de fiscalização, define um banco de dados público, de fácil acesso, define inclusive penas para quem infligir as normas que daí passaram a ter vigor, né? Então, para essa altura do campeonato seria essencial, né? Isso. E define assim, por exemplo, multas, destruição do material genético para quem infligir essas normas. Mas essa norma ainda está nesse plano legislativo, ainda está em processo de deliberação, mas já está bastante avançada. Agora ela está na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Perfeito. Eu só gostaria de acrescentar que essa lei é extremamente importante, não só para quem trabalha com a técnica da clonagem, mas também para o proprietário dos animais. Porque com qualquer célula de um animal, a gente pode produzir um outro animal, um clone daquele animal. Então, precisa haver uma legislação para proteger não só o proprietário dos animais, mas também a pesquisa. Então, é importante isso. Agora, falando no caso das espécies ameaçadas de extinção, esses clones, eles podem se reproduzir e garantir mesmo a sobrevivência ou o ressurgimento da espécie? Olha, o ressurgimento da espécie ou a gente resgatar uma espécie que está extinta, isso realmente é impossível de fazer com a clonagem. A gente tentar, por exemplo, uma espécie que tem um número reduzido de indivíduos, se pode até utilizar a clonagem, mas a clonagem, o grande problema é que a variabilidade é muito pequena. E com isso, a gente começa a ter os problemas de endogamia, de não ter a variabilidade genética. Então, é muito difícil da gente manter essa população se o número de indivíduos for muito pequeno, porque a gente precisa ter uma variação. Mas existem alguns casos que eu acho que, de repente, é a única alternativa que a gente tem. E eu acho que a clonagem pode ser utilizada, por exemplo, para animais de zoológico, que existem zoológicos no mundo inteiro. A gente pode fazer um clone e trocar o material com outro zoológico de outro lugar. Então, acho que existem outras técnicas também que a gente pode associar para tentar manter essas espécies, como criopreservar o tecido ovariano, enfim. Então, acho que a clonagem pode ser utilizada juntamente com outras técnicas para tentar manter uma população que exista um número mínimo de indivíduos. Em relação, então, à clonagem humana, um campo um pouco mais delicado e que a ética, acho que tem que, sobretudo, imperar nisso, né, doutora? É, a clonagem humana, como eu disse, ela já tem uma prescrição de proibindo, né? Essa clonagem de seres humanos. E, diferente da clonagem animal, ela já envolve outros conflitos éticos mais profundos. E que também inclui tudo o que a doutora falou com relação... Uma família, por exemplo, que queira clonar um filho que morreu e que vá até o fim disso, além de constituir um crime hoje, pelo menos, a lei é mutável com o tempo, com a sociedade, com tudo isso. Além de constituir um crime hoje, não necessariamente ela vai ter o mesmo filho novamente, né? Então, assim, você vai estar clonando uma pessoa que... Porque o clone, ele pode ser tanto de um organismo vivo como de um organismo morto, né? Desde que tenha uma célula com DNA, uma célula que tenha sido guardada, né? Então, às vezes, perdeu-se um filho e coloca toda uma expectativa para ter aquele mesmo filho de volta. E não vai ser... E não é só esse o conflito ético, a questão do próprio domínio do corpo, né? Hoje, a gente não pode dispor do nosso corpo, assim, de forma ampla. Para a clonagem humana, existe uma legislação específica ou também não? Não, não existe. Se não tem para animal, para humana, menos ainda. É o que eu falei. Hoje, a gente tem só a prescrição de que é um crime a clonagem humana, hoje. Também falta essa... Também falta uma regulamentação. Talvez é porque a lei, ela muda mesmo de acordo com a sociedade, como a sociedade muda, como a sociedade pensa. Talvez daqui a algumas décadas, esses conflitos éticos já estejam resolvidos, já esteja para a sociedade brasileira, isso já seja aceitável. Então, aí vai ter uma outra legislação que permita irregulamente. Mas hoje é um crime e tem, guarda seus conflitos morais e éticos próprios, né? Agora, nessa questão de resultados concretos, né? Dessa contribuição para a medicina, desculpa, existe algum resultado? Que já se venha a falar, algum caso conhecido? A senhora conhece? Não, nesse sentido, de que forma que, vamos dizer assim, que a técnica... Não estou falando assim, produzir um clone humano, mas o que a técnica da clonagem trouxe, assim, de benefício, vamos dizer, para a medicina humana, por exemplo? Bom, a questão da clonagem terapêutica, né? Mas o que a clonagem, assim, eu acho que a grande contribuição da clonagem é uma ferramenta fantástica para vários estudos. Por exemplo, vocês sabem que na clonagem a gente pega uma célula adulta, né? E aí, o que a gente faz com aquela célula? A gente quer que aquela célula esqueça que ela foi adulta e passe a fazer o tecido que a gente quiser, ou fazer um novo indivíduo. Então, na realidade, aquela célula tem que perder toda a memória que ela tem e formar um novo indivíduo. Isso que a gente chama de reprogramação, isso aí foi, assim, a clonagem nos deu essa... Nos forneceu essa ferramenta importantíssima, né? A questão, e com isso, então, começou a se estudar muito célula-tronco, começou a se estudar reprogramação e vários outros assuntos que são importantes, inclusive, né? Para a questão do câncer, né? Alterações epigenéticas, que é uma ciência nova, que é muito ligada com o que acontece, né? O desenvolvimento do câncer. Então, assim, eu acho que a clonagem trouxe outras... É uma ferramenta e trouxe, assim, informações importantes para a gente estudar outros aspectos importantes da medicina, né? Bom, para a gente encerrar, eu gostaria de saber de vocês o que a gente pode esperar para o futuro, né, nessa área de clonagem. O que vocês imaginam aí, tanto no campo da ciência quanto no campo legal? Bem, eu acredito que a ciência, ela já provou que não tem limites ainda conhecidos pelo homem, né? Então, e no campo legal, como eu disse, o que a gente pode esperar mesmo é uma mudança da sociedade, porque a lei, ela é uma resposta para a sociedade, né? Ela é uma demanda social, a lei. Ela atende o que aquela sociedade precisa. Então, a gente tem que ver como isso vai evoluir, para daí, então, ver como a sociedade vai responder a isso, para daí vir, então, a produção de uma lei no campo legislativo. Já no campo da ciência, é... acho que não tem nem como dimensionar, né? É, porque a clonagem, né, eu vou falar especificamente da parte animal. Em algumas situações, ela é uma técnica importante na recuperação de um animal, que é um animal muito produtivo, muito bom e que, de repente, né, por uma mordida de cobra, por exemplo, morre, né? E aquele animal é importante, então, é uma técnica, assim, que ela pode trazer alguns benefícios, né? Mas, o que, vamos dizer assim, o que nos leva a continuar a pesquisando a clonagem é a tentativa de melhorar ou tentar ver o porquê que a técnica é muito ineficiente. O que que a gente precisa fazer para aquela célula realmente se reprogramar e fazer um novo indivíduo? Ou seja, então, acho que o estudo hoje, em termos de clonagem, é na tentativa de melhorar a eficiência da técnica, que é, sei lá, 2% dos embriões clones chegam a termo, né? Então, assim, eu acho que quem trabalha na área da clonagem, o objetivo é justamente melhorar, tentar esclarecer quais são os mecanismos, como é que a gente consegue melhorar a eficiência dessa técnica. O que seria ideal nesse caso? Quando se clona ou se faz um embrião clone, esse embrião, ele tem que ser transferido, né, para a vaca receptora, que é a barriga de aluguel, que a gente fala, e esse animal, então, vai gestar e aí precisa, então, o animal nascer perfeitamente e se desenvolver. O segredo está aí. Então, e o problema está justamente aí, entre a produção e o embrião, e esse embrião nascer saudável, esse bezerro nascer saudável e se desenvolver normalmente. Isso é que é muito baixo. E é nesse ponto que a pesquisa precisa avançar, né, para a gente poder aumentar essa percentagem de 2% de animais nascidos saudáveis e que vão se desenvolver e isso aumentar para 10%, para 15%, né. E ser efetivamente... É, mas só com o conhecimento e com o estudo é que a gente vai conseguir mudar um pouco essa eficiência, né. Bom, então, muito obrigada, doutora Thais Maia e muito obrigada, professora Margot Dodd, pela participação aqui no Meio Ambiente por Inteiro. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, foi um prazer estar aqui discutindo esse assunto tão importante, né. Obrigada. Bom, a gente fica por aqui. Você aí de casa pode rever nossos programas. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Se você quiser sugerir um tema para o nosso programa, escreva um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.just.br. E até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.